Música 1, 2, 3, 4 Música 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 Cheguei Música 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 Cheguei Cara, eu posso... Música Música Cara, eu consigo... Eu consigo tudo que eu quero Oi? Olá, moças, com licença Olá, com licença Mas é demais O dupla quiz Será do dia 28, tudo pronto Mas o dia 28 foi uma semana Exatamente Vamos entrar, rapaz Por favor, cara Pra que, rapaz? Pra gente ganhar, rapaz Tivemos um empate Entre a... Ana Andrade E a nossa querida Ana Andrade Alvin, as duas Não Alvin Vai estudar? Pra que? Histórias Pra que? É... Seria facinho estudar Se eu copiasse a matéria Eu preciso passar no pronto Música 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 Marcando o álbum Chegando a transgar E agora A gente precisa da sala Música 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 Música